Música Oi meninas e meninos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia de feirinha Pra quem gostou da nossa conversinha de ontem, que foi o primeiro dia de feirinha Foi uma conversa bem legal gente, muito obrigada por ter interagido nos comentários Pelos likes, muito obrigada tá gente Então, hoje é o segundo vídeo, eu espero que vocês gostem muito Eu criei, eu não sei se tem outros pela internet, eu não vi, não fui pesquisar Mas eu fui criando conforme eu criei os pregadores de cabelo que eu já fiz no vídeo anterior Eu criei, esse aqui olha gente Essa tiara Hummm Gente, eu perdi o par da tiara, não é possível? Criei a tiara, o kit e o chaveirinho Ó Tudo igualzinho gente, eles são iguais Tá? Só que um é chaveiro e o outro é tiara Tá bom? Bom gente, deixa eu falar pra vocês Esse kit aqui é ótimo Uli, qual o valor que eu vou vender? Gente, nós estamos em 2000, em agosto de 2017 Hoje é o que? Dois eu acho Então esse valor é pra esse dia Daqui a um ano, daqui a dois anos não vai valer Porque tudo aumenta Tudo é mais caro, daqui a um tempo Então você tem que fazer o valor mais ou menos que você gasta tudinho Pra poder ver, tá? No dia de hoje, esse kit aqui eu venderia por 15 reais Por que gente, 15 reais? Eu, a minha região, a massa eu pago mais caro gente Tanto pelos acessórios que eu acho em conta Mas a massa aqui é 17 reais o quilo da colorida Né? Então pra mim, esse preço tá bom Mas pra você que paga um preço mais em conta da massa Pode tá vendendo um preço mais barato Ou deixa esse preço que tá ótimo Ou se quiser vender um pouco mais não Olhe esse preço Por 20 reais o povo vai adorar Então coloca 20 reais, gente Então depende de você Você coloca o preço Tá bom? Olha gente Vou dar outra opção Porque eu não vou tá mais fazendo Nesse tema aqui Eu vou dar outra opção pra vocês De Sapinho, gente Olha Porque eu tô dando outra opção Porque vocês não podem ficar Ficar presa a só esse tema Tem ursinho, tem vaquinha Tem cachorrinho Tem muita coisa a ser feita Com essa base aqui que eu vou dar Daí vocês podem fazer qualquer coisa Olha Como ficou A tiara, gente Olha Ficou o acabamento perfeito Olha O príncipe sapo Tá? Tem essa outra opção, gente Que eu amei Amei, amei, amei E eu Quando eu for pra feirinha Eu vou tá Sim Usando eles Porque chama atenção Como eu falei no vídeo É a gente que faz a nossa propaganda A gente que divulga Então bora lá, gente Se você tem uma filha Sobrinha Que estuda Que Dê de presente Pra ela Uma Que aí Ela vai fazer a propaganda Pra vocês As menininhas vão ficar loucas Na escola Querendo Comprar Querendo uma Fora, gente Vai ter outra Aulinha de tiara Aqui Nessa proporção Só que De outra coisa Que vocês vão amar Eu tô apaixonada Pelas coisas Que eu fiz Então Você dá de presente Uma vai chamando a outra Uma vai chamando a outra Então Dê de presente Pra sua filha Ou pra sua sobrinha Pra ela E divulgar na escola Pra você Tá bom? Então é isso, gente Espero do fundo Do meu coração Que vocês gostem Da aulinha E acompanhe o resto Das aulinhas Durante a semana Tá bom? Beijo Fique com Deus Curta Compartilhe Comenta Pelo amor de Deus Gente Vão me ajudar aí Tá bom? Beijão Fique com Deus Até mais Então, meninas Bora lá Para as pessoas Que estavam Crigosas Vamos fazer As tiaras Tá bom? Vamos usar As tiaras Vamos Pegar A cor Que você Achar Melhor Ó Que a gente Tá fazendo Tá? Vamos salvar Bem Gente Vai ter Às vezes Eu vou ter Que tá Parando o vídeo Porque meu filho Tá acordado Não dormiu De jeito nenhum Mas eu preciso Gravar as aulinhas Para não atrasar Tá? A gente Solva bem Tá, gente? Escolhe A massa Assim Que combine Com Com o que Olá Julinho Vai lá Vê a pepa Meu filho Aí você tem que Corrida Você tem que Escolher A cor De massa Que vai Combinar Com o que Você vai Fazer Com o tema Que você Vai Fazer Tá bom? Aí você Estica Eu tô Usando Eu tava Usando A minha Régua Pequena É um Era na verdade Era um Dois Assim Só que Gente Eu não sei Onde eu Coloquei Pensa Que a minha Vida Tá Correria Mas serve Esse aqui Eu fiz Tem duas Réguas Aqui E duas Réguas Aqui Olha E Grudei Uma Em cima Quando Eu vou Fazer Isso Aqui Ele Fica No Mesma Proporção A massa Porque Eu não Tenho Aqueles Anéis Não Encontrei Aqui Em Belém Ainda Ana Lu Disse Que tem Lá Perto Da casa Dela Ela vai Ver Pra mim Ana Lu Festas Ela tem Um Canal Aqui No Youtube Tá Gente Ó A gente Estica É Bom Porque Ajuda A gente Fazer Tudo Na mesma Proporção No mesmo Tamanho Na mesma Grossura Tá Ó Tá Tá Assim Aí Eu venho Com esse Daqui E Marco Gente Isso Se você Tiver Se você Não Tiver Se você Tá Iniciando Eu não Tenho E nem Tenho Dinheiro No momento Pra Tá Comprando Esses Materiaizinhos E aí Que você Faz Pega A caneta Tira Essa Tampa Faz Isso Pega Aquelas Canetinhas Deixa eu Pegar Aqui Ó Essas Canetinhas De escola Pega esse lado Marca Inventa carimbos Com coisas que você tem em casa Olha Essa tampa aqui A caneta Se você for fazendo Olha como fica Se você fizer em todinho Fica muito bonitinho, gente Tá? Olha Você fizer em todinho a massa E depois cortar E pronto, gente Tá? Não precisa no início E você ficar gastando horrores Se tem Inverte Olha Pega ele Faz isso Esse aqui, gente Preciso de dois, tá? Um pra tiara E o outro pro chaveiro Eu vou deixar secar, gente De um dia pro outro Pra eu trabalhar Tá bom? Deixar secar de um dia pro outro Não adianta você querer trabalhar Não adianta você trabalhar com ele mole De jeito nenhum Ó Tá? Faça dois Na verdade, se você for fazer realmente Pra feirinha Ou uma produção grande Pra você botar na sua vitrine Faça bastante Deixa secar No outro dia No outro dia já começa a produzir Agora Essa quantidade que eu vou mostrar hoje Eu só vou fazer hoje Que no caso É o rostinho da ursinha Ou do ursinho Porque Quando eu for fazer O outro vídeo Ou Se houver agora Vai haver, na verdade Outro vídeo Dessa Da tiara Com outro tema Vai haver agora Essa semana E eu não vou mais Fitar abrindo massa Nem nada Você já sabe Como fazer Tá bom? Porque, gente Não é preguiça não, tá? Gente É porque Porque A gente agiliza mais O vídeo Pra não ficar longo, né? Olha Peguei uma massa marrom Uma marrom clara, gente Não é aquele marrom pesadão Porque eu peguei E misturei com branco Aí fica o marrom Mais clarinho um pouco Olha a diferença De quando Ó Entendeu? Porque ela Ela escurece três vezes O tom Então Não pode ser um tom muito escuro Senão vai ficar um ursinho Bem pretinho Bem escuro Ó Só vai bem Aí o que que você faz? Pega Esse ursinho Como os outros Que eu vou fazer Ele Ele Sempre leva Cinco graminhas Tá bom, gente? Cinco Não deixa passar Pronto Cinco graminhas Sova bem Faz uma bolinha Ó Uma bolinha Amassa um pouquinho Ó O que que você faz? Se quiser amassar com a mão Amasse Mas essa ferramenta Eu indico pra vocês Que trabalham com produção Ter essa ferramenta aqui Gente Tá bom? Porque ela é muito melhor Pra tá amassando Amassa bem Não deixa ficar muito grosso Acho que nessa proporção aqui Deixa eu ver aqui Amassa mais um pouquinho Olha Bem grandinha, tá? Deixa eu tirar aqui pra vocês Ó Ó Isso serve pra rostinho Qualquer tipo de bichinho Tá? Eu vou dar uma opção E vocês vão Não sei cadê a minha régua Deixa eu dizer pra vocês Que fica mais ou menos Com Com quatro centímetros Tanto de um lado Quanto de outro Diâmetro Quatro centímetros Tá, gente? Reserva Agora pega outra massinha E a gente estica Tá? Aqui que a gente faz Na verdade Que estica A gente vai pegar Hum 1.4 Tá? Pra fazer a orelhinha De cada um Aí eu vou fazer assim, ó Bolinha Amasso Como eu fiz Aperto E fica esse tamanho Não pode ficar muito exagerado Tá? Ó Aí eu vou pegar Qualquer coisa Que seja Arredondado Pode ser o de O redondo Pode ser o oval Tá? Aí o que eu vou fazer Eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer isso aqui Ó Porque Porque na hora que eu cortar Isso daqui vai ficar Meio oval E ele vai encaixar Certinho na cabeça Ó Ó Tá bom? Tá bom? Olha Isso que eu digo aqui pra vocês Quando tiver seco Que vocês forem montar Ele vai ficar assim já Tá? Pronto Orelha E cabeça Já foram feitos Tá, gente? Tá bom? Ai, gente Meu filho caiu Eu tive que ir lá com ele Ó A gente vai pegar Um pedacinho de De marrom Um pedacinho de branco Pra gente tá fazendo A fuça do Do ursinho, tá? Vai ficar um pouquinho Mais claro Ó Tá? Salva bem Espero que você tenha Gostando do vídeo Se tiver, gente Curte aí, gente Deixe um comentário Obrigada por Você estarem me acompanhando Nas lives, tá, gente? É muita loucura Mas Minha internet é péssima Mas eu tento fazer Pra ficar mais próximo De vocês Tá bom? Curta Compartilha E inscreva-se no canal Se você não é inscrito, tá? Ó Com bem mais claro Aí Eu vou esticar Ó Vou esticar Vou deixar mais ou menos Assim, fininho Vou pegar esse cortador Deixa eu ver E tem o menorzinho Ele é o terceiro do menor Para o maior Corto Ó Esse aqui Eu ainda não havia feito Um Penho seco já Mas eu ainda não fiz Ele Eu tô fazendo com vocês Tá? Ó Esse aqui São os que já estão seco O legal É a gente Deixar secar Todas as peças Pra gente Tá montando Mas como aqui A gente tem que fazer Logo, né? Ó Bora fazer Dois Porque é um É chaveiro E o outro É pra Pra tiara Pra travessa Ó Tira o outro Também, tá? Gente A semana Da semana Da feirinha Espero que seja Um sucesso, tá? Espero que vocês gostem E vocês me mostrem Suas peças Lá no grupo Biscuitando com a Uli Com a Uli Braga É o mesmo nome Daqui do canal Tá, gente? Já ensinei Pra vocês Deixa eu guardar Que aqui tá muito quente Seca rápido Ensinei vocês Fazerem O rosto A orelha E a fuça Tá? Pronto Já tem Seco aqui Ensinei também Fazer a base Eu já tenho Uma base seca No qual Eu já vou Tá Tá seco Esse Tá seco Esse Então a gente Tem que Passar A cola instantânea Né? Ó Como sempre Minha cola instantânea Está Já vai Fim Ó Passa nele Tudinho Gente É com muita dificuldade Que eu tô gravando Esse vídeo Mas Eu vou Gravar até o fim Ó A gente cola um pouquinho Pra baixo Porque aqui vai ser o chaveiro Então cola um pouquinho Pra cá Pra dar pra gente poder E ele tá gripando Gente Meu filho tá gripando É justamente Essa semana Né? Que vai ser de correria Ó Você coloca um pouquinho Pra baixo Porque vai ter as orelhinhas Vai ter outra coisa aqui Pra poder botar o ímã Tudo que eu fizer Aqui Vai ser feito na tiara É a mesma coisa Tá gente? É a mesma coisa Lá vem ele Gente Vou ter que parar Pra tentar fazer ele dormir Ó Passa a tecbonde Aqui E Atrás E coloca aqui Tô aqui amor Ó E cola a outra Também Tá bom? Olha gente Colei o outro lado Tá? Agora eu vou colar A fuça dela Como ela ainda tá Úmida Eu vou passar A cola branca Mesmo Tá? Passa a cola branca Nela Todinha Sem exagero E Bora colocar aqui Gente Foi feita no azul Pode ser um ursinho Depois você faz a nonose Porque as crianças Elas gostam de ursinha De ursinho Não tem dessa Sabe gente? Olha Aqui que você faz Vamos pegar uma Uma ferramentinha Pra fazer isso aqui Ó No meio A marcação aqui Aí a gente vem Com essa ferramenta Ou o lado maior Ou o lado menor Marca a boquinha Tá? E a gente pega Meia graminha Acho que até menos Gente Bem Assim Acho que Menos de meia graminha Aí você faz Um molinho Ó Uma bolinha Aí depois você faz Tipo um molinho Bora ver se Esse tamanho tá bom Pronto Acho que tá bom Bora fazer um pouco maior Ó Meia graminha A gente pega Que não dá Gente Pra pensar Eu acho 0,15 Graminhas Então não é 15 gramas É Sei lá Não sei nem dizer Ó Tá? Aí eu passo a colinha E gruda Aqui Aperta Pra ele ficar Bem legalzinho Ó Tá? Pronto Aí Eu vou pegar Eu só ainda não vou passar O blushzinho Porque tá molhado Tá? O que que a gente pode Estar fazendo? Eu vou fazer Com essa caneta aqui Como tá seco Dá pra fazer com a caneta Tá? Vou tentar fazer Um olhar bem legal A gente tem que limpar Antes a beirada Assim Porque essas canetas São muito complicadas Gente O que que eu vou fazer? Vou fazer o olhinho Assim Olha Como se ela tivesse Com o olhinho Fechadinho Olha Os dois lados Eu sou péssima de olho Gente De sobrancelha De tudo assim Ó Tá? Ficou assim Isso serve pra qualquer bichinho Que você queira fazer É padrão Isso daqui Tá, gente? Ó Tá tudo coladinho Vai ser tanto pra tiara Quanto pro Pro chaveiro O que que eu posso Estar fazendo? Ou eu ponho lacinhos Um lacinho Ou ponho coroazinha Minha coroinha Estava por aqui Deixa eu ver se eu encontro Que eu não separei nada E gravar rápido Gente Por causa Dessa fofura No meu filho Ó A gente pode estar fazendo De massa Ou a gente pode usar Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ou a gente coloca aqui Só que eu acho que É muito grande Cobre, né? O olhinho Eu sei que aqui Eu sempre vou colocar Né? Pra dar um tchanzinho Ou a gente pode Colocar coroa Eu não tô encontrando A coroazinha Encontrei a benção Olha Você pode estar colocando Aqui Olha E colocando um lacinho aqui Rosa, lilás Tá? Olha Bora colar Vai colar com a Ou a de silicone Ou a de lantejula Mas eu acho que a de lantejula Custa mais Melhor a de silicone, né? Ó E este já quer me abandonar Minha cola Passe um pouquinho aqui Um pouquinho embaixo Ó E gruda bem aqui Olha, gente Fica assim Tá? E gruda o lacinho Que você quiser A cor que você achar melhor Aqui embaixo Tá? Vou colar esse lilás Porque eu quero que seja Menininha Mesmo sendo a base azul Isso não quer dizer nada Tá? Soprando Pra secar mais rápido Olha Fica Tenta apertar um pouco E aí você já sabe Que a cola de silicone É uma benção Do senhor Eu tenho também Gente Essas pérolas Que eu comprei em pacote Ô Veio caindo tudo Minha gente Pessoal não se prepara Pra aula E essa é o seu foco Tenho essas pérolas Que eu comprei em pacotinho R$1,50 Vem bastante Tá? Aí o palapso Também a cola de silicone Gente É pra poder ficar Uma coisa bem delicada Tá? Afinal de contas A gente vai estar lidando Com Crianças e jovens Né? Até adulto usa Tá bom? Vão lá Pede pra participar Do grupo Biscuitando com a Uli Que lá Gente Eu vou estar postando Foto dessas tiaras Que não vão ser feitas Aqui algumas Que não vai dar pra fazer Todos os temas Mas os temas Que eu já fiz Eu vou estar postando lá E vocês vão ter uma ideia Pra vocês estarem fazendo Não adianta se inscrever Só no canal Tem outras opções No grupo Biscuitando com a Uli Entendeu? Olha Ficou assim Vou tentar passar Um blushzinho Vamos ver se consigo Porque Tá molezinho Eu tô com um giz pastel oleoso Aqui Ó Tá dando, gente Tá dando Ó Passa Olha como fica lindo Gente Essa é a minha primeira ursinha Eu já fiz de sapinho E outras que eu ainda não vou contar Porque tá Tão lindas Estão lindas Mesmo Ó Aí o que que eu vou fazer Gente Só quando secar Você passa isso Quando secar Você dá A nossa luzinha Básica Né Mas eu vou fazer agora Pra mostrar pra vocês Ó Pode pegar um boleador Um palitinho Só pra estar dando a luz Tá Ó Tá bom Aí o que que eu vou fazer Eu vou parar a câmera Pra me fazer esse processo Soudinho No outro Que é da tiara Tá bom Já volto com vocês Pronto, gente Ó Ficou assim E ficou assim Olha, meninas Ficaram assim Tá Gente Vocês podem fazer Em qualquer cor De tiara Pode fazer na preta Vocês escolhem o que vocês vão colocar Na base Tá Olha Agora eu vou ensinar vocês É a mesma coisa que foi feita aqui Foi feita aqui Não tem nada de diferente Eu colei essa base Depois de seca Essa base aqui Depois de seca Eu colei com A cola instantânea Que fica bem coladinho E não solta Tá, gente Com ela você vai fazer Outros modelos Tá Deixa eu fazer aqui Rapidinho pra vocês Pega a ferramentinha Que eu ensinei Fazer essa ferramenta Lá no grupo Biscoitando com a Uli Pede pra você participar Que lá tá O vídeo Que eu ensino Fazer essa ferramenta Que é muito necessária Nessas coisas aqui Tá, gente Vou pegar Vou furar Ó Com muito cuidado Pra não rasgar Então pega uma distância Bem legal Ó E vai rodando Ó Tá Deixa secar bem Tudo Pra você poder fazer isso Ó Furo Que a gente vai fazer A gente pode tá abrindo Esse aqui O próprio do Só que ele é duro demais Gente Se tiver dois alicate Tudo bem Mas se não tiver É muito ruim Tira um dele E pega Um elo Um elo maior Eu tenho Ó Desses elos aqui Maiores Se quiser botar Um pequeno Pode Fica a critério Tá, gente De vocês E esses acessórios Tudo é vocês Que escolhem Ó Coloquei selo maior Ó E Eu pego Esse chocalhinho Que eu amo Que os Que os Chaveiros fazem Barulhinho Sabe Fica muito lindo Eu gosto Quem quiser pode Colocar Ou eu coloco Aqui Ou eu coloco Aqui em cima Eu prefiro botar Em cima Porque já tem Muita coisa Lá na ponta Ó Fica fazendo Barulhinho Ó Ficou assim Essa opção De chaveiro Aqui É É a critério De vocês Vocês quiserem Colocar Pra tá botando Aquele fio Com as pedrinhas Tudo mais Bonitinho Aí sai um preço Mais caro Gente Assim já sai Um preço Mais em conta Pra feirinha Você pode Estar fazendo As duas opções E a pessoa Escolhe qual levar Eu prefiro Fazer assim Tá Ó Pronto Essa foi A nossa Aulinha de hoje De coração Eu espero Que você tenha Gostado Vocês tenham Gostado Que foi tudo Feito com muito Carinho Essa nossa Segunda Segundo dia De feirinha E essa opção É muito boa Pra venda Tá bom Gente Espero que goste Fique com Deus Até amanhã Beijos Tchau Tchau Tchau